Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, sejam muito bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto de hoje, o empate do Asa com o Retro em casa, foi um resultado ruim? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Antes de a gente seguir aqui no canal, na fala sobre esse resultado do jogo, deixa eu pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like, clique no sininho ativando as notificações, se inscreva aqui no canal, então se capricha aí nessa inscrição, você também pode deixar o like, clicar no sininho, compartilhar o link deste vídeo e apoiar o canal, fazendo a sua doação aqui na plataforma do YouTube ou via uma chave Pix que aparece aqui na tela, para que você também possa nos apoiar, tá bom? Então, faça a sua doação e ajude aqui o trabalho em busca de um jornalismo independente, tá bom? O Asa jogou em Arapiraca e até o jogo de hoje tinha 100% em casa. Era importantíssimo para o Asa vencer a equipe do Retro e manter esse 100% dentro de Arapiraca, junto ao seu torcedor. O Asa não fez um bom jogo e o empate sem gols foi o reflexo de um jogo muito pobre, tecnicamente. O Asa teve duas boas oportunidades e eu posso dizer que o Retro teve uma outra chegada que pode ter assustado o goleiro Bruno Pianissola. Mas efetivamente não foi um bom jogo alvinegro. Por que que o questionamento é se foi um bom resultado? Porque é preciso explicar que apesar do Asa não ter ganho, o jogo do Itabaiana, a derrota do Itabaiana, ajudou o Asa com o empate a assumir a liderança do grupo A4 de forma isolada. Então, em tese, o resultado não foi ruim. Porque o Asa chega à liderança isolada com o empate. Mas eu penso um pouquinho diferente. Acho que o resultado foi ruim para a equipe do Asa. Ele, em casa, fazendo 100%, ele não só estaria na liderança isolada, como abriria uma gordura, não só para o Itabaiana, mas para os times que estão fora do G4. E nesse campeonato, que sempre tem sido um campeonato apertado, você ter uma gordura, você ter uma distância dos times que estão no G4, fora do G4, fora do G4, é uma situação importante projetando rodadas mais à frente. É claro que o Asa vai ter um confronto direto agora com o Itabaiana, e o jogo é lá no interior de Sergipe, lá no Barretão, no interior de Sergipe. Mas, claramente, com você tendo uma folga maior, abrindo uma vantagem melhor, você teria a clara possibilidade de jogar até mais tranquilo, ou de fazer um jogo com a estratégia até mais tranquila. Mas é um Asa que a gente precisa lembrar, que até agora pontuou em todos os jogos que fez, que disputou. E isso é uma vantagem importante num campeonato de regularidade, como essa fase inicial da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é preciso que, em casa, o Asa faça essa diferença, consiga as vitórias, consiga essa sequência de resultados positivos, e até naquele sonho de, de repente, ter 100% em casa. Sonho este que foi quebrado com esse empate sem gols, contra a equipe do Retro. Falta algo no Asa. Talvez com mais contratações, ou com uma tranquilidade maior para definir jogos, o Asa tenha mais possibilidades, mais perspectivas de um futebol melhor, um futebol mais consistente, com um volume maior de oportunidades, principalmente jogando em Arapiraca. Os times, normalmente, vêm um pouquinho mais fechados, mas o Retro até que não jogou tão baixo, com marcação tão baixa, era uma marcação média. E mesmo assim, o Asa teve muita dificuldade no jogo, na construção, na capacidade de criar chances, na capacidade de definir jogadas. João Cabral não fez um bom jogo, o Didira não conseguiu fazer uma boa partida, no segundo tempo, o Kellen, então, entrou, ainda deu uma intensidade, um fogo maior dentro da partida, mas, mesmo assim, foi um Asa abaixo do que se esperava. Então, é necessário que o Asa pense de uma maneira diferente para essa sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado ajudou ao Asa voltar à liderança e é uma liderança, inclusive, isolada, um ponto a mais que a equipe do Itabaiana. Mas, se o Asa tivesse ganho o jogo, ele estaria somando dois pontos a mais e estaria a três pontos da equipe segipana. Então, até com a derrota lá em Segipre para o próprio Itabaiana, o Asa poderia se manter na liderança da competição. Antes da gente se despedir, deixa eu pedir a você, reforçando a ideia de que você se inscreva no canal, deixe o like, clique no sininho, ativando as notificações, compartilhe o link deste vídeo e, se possível, faça a sua doação. Colabore com o trabalho de um jornalismo independente. A chave Pix para você fazer a sua doação está aqui na tela para que você participe conosco deste momento. Opinion na Rede volta em breve aqui na TV Esporte Alagoana. E aí E aí